Olá pessoal, aqui eu sou o professor Isoldo, essa aula é destinada à turma do sexto ano, disciplina Geografia. Elementos do mapa e objetivo. Compreender os principais elementos que formam o mapa. A função dos mapas. O mapa busca representar e espacializar informações de uma determinada localidade. Você provavelmente já viu ou usou um mapa em sua vida, seja para algum trabalho de escola ou achar um itinerário em algum site da internet. Ou seja, o mapa tem uma função, o mapa tem um modelo a ser seguido. Então esse mapa vai dar uma legenda, ele vai dar um título, ele vai dar um modelo a seguir. Vamos ver aqui. O primeiro mapa. O primeiro mapa foi criado não de papel ou um mapa virtual com GPS. Ele foi criado, o primeiro mapa, no mundo antigo, por volta de 500 anos. Esse mapa foi produzido pelo povo babilônico no ano 500 antes de Cristo. Encontra-se hoje no Museu de Londres. Esse mapa é totalmente de agila. E quais são esses elementos principais de um mapa? Como é esse mapa? Então, introdução, título, as coordenadas geográficas, a orientação, legenda, escala e fonte. Isso são os elementos que formam o mapa, que compõem o mapa. Vamos ver a seguir cada um desses elementos. Título do mapa. É muito importante. O título do mapa, onde está aqui esse nome aqui, Unidade Mófora Estrutura do Brasil. Ou seja, ele vai determinar o que vai ser estudado nesse mapa. O título do mapa costuma ser a primeira informação que o leitor de um mapa procura receber. Ou seja, a informação. Esse objetivo é de informar, suscitar o conteúdo a ser estudado. Costuma estar sempre localizado na parte superior. O que quer dizer isso? Quer dizer, o detalhe é essa parte aqui. Esse mapa é do relevo brasileiro. Foi construído e montado pelo projeto Radam Brasil na década de 1990 pelo geógrafo Jurandir Rossi. E está toda a legenda aqui como será estudado e quais os principais fatos. Mostrando a depressão, planície e planaltos. Vamos para o próximo. As coordenadas geográficas. A partir daí, a outra legenda. Essas coordenadas geográficas são utilizadas muito pelos aviões, navios, que utilizam esse tipo de rota. Tanto a rota espacial, aeroespacial para os aviões, como para os navios, para a localização. Onde fica o hemisfério sul, hemisfério norte. E geralmente ele trabalha com duas formas. Uma latitude e uma longitude para determinar um local de chegada ou saída. Vamos ver aqui. Aqui é essa linha vertical de zero em Londres. Chama-se o meridiano principal. É a linha vertical que forma as longitudes leste com 180 graus leste. No oeste são as linhas verticais também, longitude oeste, que são de zero a 180 graus. Essas aí são as longitudes. E também as latitudes, são linhas verticais, que cortam o globo terrestre em duas partes iguais. Ou seja, 90 graus de latitude norte e 90 graus de latitude sul. Então, dependendo do local ou região, por exemplo, eu vou citar Pernambuco e citar a cidade de Caruaru. Então, nós estamos a 7 graus de longitude oeste e 35 graus de longitude oeste e 7 graus de latitude sul, porque nós estamos no hemisfério sul. Isso é uma coordenada geográfica. A junção de um paralelo mais um meridiano. Mapa de orientação. O que esse mapa de orientação faz? Qual a importância desse mapa? Esse mapa tem a função de mostrar onde há um ponto que você vai se localizar, onde você vai. É usado para rota, rota terrestre, rota marítima. Ele vai dizer o ponto de localidade de entrada ou de saída ou de chegada, tanto faz. Então, ele tem a função de localização, de orientação. Vemos aqui o mapa da França. E, automaticamente, está desenhado com várias imagens, traços. Por exemplo, linha retas. O que são essas linhas retas? As linhas retas são identificando uma rodovia, uma rota. Essas linhas tracejadas, geralmente, pode ser uma estrada antiga ou uma ferrovia. E mostrando também essa parte das cidades. Uma cidade para outra, a distância mais próxima. Então, essa legenda aqui chama-se o mapa de orientação. Utiliza-se muito no GPS. Mapa com legenda. Esse mapa com legenda, geralmente, está disponível para fazer levantamento, geoprocessamento econômico, criação de pecuária, produção de determinado grão, produção industrial, produção de energia elétrica, onde estão localizadas as hidrelétricas. E, geralmente, vem a fonte e vem a legenda. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, isso aqui, a legenda. Área plantada com a cana-de-açúcar nos biomas brasileiros. Está mostrando que é uma área plantada onde essa plantação está localizada. Está mostrando aqui no mapa essa legenda em verde, destacada, pontilhada. É o plantio da cana-de-açúcar da região Nordeste. E, automaticamente, na região Sudeste, onde predomina essa região do Vale do Paranapanema. Essa legenda está mostrando a produção da cana-de-açúcar, a produção açucareira no Brasil. Mostra o mapa do Brasil e a área onde predomina esse conhecimento, essa monocultura industrial, que é matéria-prima para o etanol, a cana e cachaça. Mapa mais temático, mapa, automaticamente, o mapa turístico com mais detalhes. Esse aqui é o mapa do município de Caruaru, mostra todo o detalhe, os museus, as estradas, a rodovia, o pátio do forró, o Morro Bom Jesus aqui no centro. E mostra esses pontos turísticos com desenhos específicos. A igreja, o convento, museu. Então, esse mapa aqui é mais detalhado, ele é mais reduzido e é um mapa turístico do município de Caruaru. Escala cartográfica. Essa escala aqui é o próximo elemento de estudo, escala cartográfica. Indica o tamanho do mapa em forma menor, mas que leva para o tamanho real. Vamos ver aqui. Indica uma relação matemática entre a dimensão real e a dimensão projetada. O que quer dizer isso? A dimensão é projetada em uma folha de papel ou em um GPS e, a partir desse dado, você vai ter a distância real de uma localidade para a outra. Esse aqui é o mapa de Portugal e, a cada 100 centímetros de tamanho, equivale a 1 metro e 100, 1 metro vezes 100 centímetros vai dar, melhor falando, 100 centímetros é igual a 1 metro, a unidade de escala menor. 100 mil metros é igual a 1 quilômetro. Então, a escala desse mapa aqui está mostrando o seguinte, que a cada 1 centímetro nessa escala de projeção equivale a 20 quilômetros. Ou seja, essa escala aqui é 1 por 2 milhões de centímetros. fonte, mapa com a fonte. Isso aqui é um mapa mostrando um dado geográfico de uma região ou de um dado específico de um órgão público. Por exemplo, está mostrando o mapa de Pernambuco, automaticamente esse mapa é um mapa mostrando o mapa hídrico, que é da APAC, Agência Pernambucana de Águas. E mostra detalhadamente essa área de legenda, onde mais chove, onde menos chove. Então, esse mapa aqui é um mapa de fonte, onde eu vou pesquisar algo, pesquisar sobre uma bacia hidrográfica, sobre um rio, sobre uma função. Então, esse aqui é um mapa de fonte determinado à Agência Pernambucana de Águas. Bem, pessoal, hoje nós estudamos o seguinte, o mapa e sua função, um pouco de sua história, um pouco de seus elementos. Então, o mapa é composto e formado pela introdução, o título, as coordenadas geográficas que é utilizado nos meios de navegação e aviação comercial, a orientação, a legenda, o tema do mapa, o título do mapa, qual a função da legenda, as escalas, a distância percorrida de um tempo para o outro, de um lugar para o outro, e a fonte onde nós achamos um determinado estudo realizado por uma agência ou por um órgão de governo. Bom, pessoal, continue seus estudos e até a próxima.